É LK, é o Breno, é o Pedrinho Segura As meninas do Tiktok E o Livio vai mandar Vai devagar, vai devagar, vai devagar Vai devagarinho, começando a rebolar Vai devagarinho, começando a flexionar Vai devagarinho, a novinha do Tiktok Vai devagarinho, começando a rebolar Vai devagarinho, começa a flexionar E o Livio vai mandar Vai devagarinho, vai devagarinho E o Livio vai mandar Vai só dar essa danadinha Vai só dar essa danadinha Vai devagarinho, vai devagarinho Vai só dar essa danadinha Dá uma jogadinha Vai só dar essa danadinha Vem com a trilogia Vai no grau, garota, você tá bem louca Gostosa dançando devagarzinho sem roupa Vai no gol, garota, você tá bem louca Gostosa dançando devagarzinho sem roupa Vai, vai, vai no gol, garota Vai, vai, devagarzinho sem roupa LK, é o Breno, é o Pedinho Segura As meninas do TikTok E o Livinho vai mandar Vai, devagarinho começando a revolar Vai, devagarinho, começa a flexionar Vai, devagarinho, começa a revolar Vai, devagarinho, começa a revolar Vai, devagarinho, começa a flexionar E o Livinho vai mandar Vai só dar essa donadinha, vai só dar essa donadinha Vai só dar essa donadinha, dá uma jogadinha Vai só dar essa donadinha, dá com a trilogia Vai no grau garota, você tá bem louca, gostosa Dançando devagarzinho sem roupa Vai no grau garota, você tá bem louca, gostosa Dançando devagarzinho sem roupa Vai, vai, vai no grau garota Vai, vai, devagarzinho sem roupa Segura Das meninas do Tiktok E o Livio vai mandar Vai devagar, vai devagar, vai devagar Vai devagarinho, começando a revolar Vai devagarinho, começando a flexionar Vai devagar pra novinha Vai, 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 vai no g ot Scene